Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Os vídeos, então velho, tá osso Tá osso galera, eu tô ficando até maluco Então eu não vou ter muito tempo De ficar divulgando os vídeos, nem nada do tipo Então mano, eu peço pra vocês Galera, deixarem o like desde já Porque é muito importante mesmo Beleza? Porque mano, você pode me ajudar Pra caramba, tá? Pode me ajudar pra caramba Você me ajuda Olha aqui Uga, Uga, Uga Uga, Uga Uga, Uga Ai, que merda Ai, beleza Bom, no outro episódio, galera, o que a gente fez? A gente fez essas TNTs aqui Porque eu quero descobrir quem que foi o filho da mãe Que destruiu a minha casa, né, velho Eu ainda não descobri, galera, mano Esse cara tá ninja, hein, velho Esse cara, pelo amor de Deus, mano Meu Deus do céu, o cara é tipo, mano, sei lá O cara é, mano, sei lá Um cara foi mais esperto que tudo, tá ligado? Mas ok, isso não faz Não faz mal, não faz mal, bate a bunda no mim Tá, parei, 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 parei Bom, eu tô no nível 4 de vampirismo Eu já tô meio forte, eu já tô quase no nível do resende, eu acho, de vampirismo, né Bom, o que eu quero fazer hoje? Eu queria reforçar essa base, galera, assim Eu queria reforçar essa base aqui, tá ligado? Porque eu acho que eles vão achar muito fácil essa base aqui, assim, pessoal, velho Sei lá, eu tô meio com medo deles virem aqui e acharem a nossa base Bom, então o que eu quero fazer, galera? Bom, eu precisava ir... Encontrar, velho Tipo aqueles negócios que a gente... Ixi, tem uma travada Tem uma travada Mas meu PC não trave Eu queria achar, galera, aquela... Nossa, uma cabeça de creeper dá bastante Eu queria achar aquele negócio lá, pessoal Como que fala? Aquela água que queima, sabe? Porque, assim, eles vão queimar, assim, no momento que eles tocaram a nossa água Então eu queria... Mano, sei lá, pelo menos revestir uma parte da nossa base aí Com aquela parte lá, entendeu? Então vamos ver se a gente encontra, né? Eu espero que encontramos, né, velho? Que, pelo amor de Deus, mano Caraca, eles vão vir forte, velho Porque, se eu não me engano Vocês me falaram nos comentários É... Nossa, eu achei que era um leão, velho Eu juro por tudo que eu orei naquela casa E eu falei Caraca, tem um leão gigante ali, mano Que brisada, tio Você é louco, Pereira Funk, mano Você é louco, Cachoeira Mas ok Bom, eu precisava de sangue também, né, velho? Porque até isso O cara que destruiu a minha base levou, mano Até isso ele levou os meus potinhos de sangue, velho Ah, isso daí é fácil de descobrir Quem que pegou, velho? Eu tinha, se eu não me engano, galera Uns 10 potes de sangue Quem tiver pote pra caramba Foi quem pegou, velho Será, galera? Não é possível, mano Beleza, mata Mata tudo, mano Eu quero pólvora Eu quero muita pólvora, tá ligado? Tá, eu acho que eu não vou achar aquela água Que faz aquele negócio aqui, meu Eu vou precisar andar pra caramba Pra achar, então, aquela água E colocar em volta do nosso castelo, né, velho? Nossa base aí Que eu acho que vai ser uma boa arma isso daí, galera Tá ligado? De guerra Porque eles vão pegar fogo E o fogo já dá um daninho nele, entendeu? De coisa Vai dar um daninho Então é muito bom Tá, já renasci aqui Beleza Bom, vou deixar aqui dois creepers Bom Bonitão aqui Bonitão Eu vou deixar aqui também Meu, eu acho que esse baú aqui, galera Ele tá muito exposto Vou falar pra vocês, velho Eu acho que ele tá muito exposto aqui, velho E duro que a gente não consegue nem cavar pra baixo Se a gente cavar pra... Nossa senhora Tiozão Mano, a gente podia fazer uma outra base ali, né, velho? A gente podia fazer uma base de fuga ali, né, velho? Oh my god Boa, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Cai, 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 cai Vou fazer uma base de fuga aqui, galera Ia ser muito bom, eu acho Eu acho que... Eu vou começar a fazer Depois eu vou mandar a ideia no Poké E no caso e na mí, velho O que eles acham? De uma base meio que de fuga Sei lá, mano Não sei O que será, mano Ou uma nova base aqui no chão também E as melhores coisas lá em cima Caraca, eu acho que ficaria muito da hora, velho Nossa Que louco, tio Porque aqui vai ser meio complicado deles entrarem, galera Em casa da água e tudo mais Entendeu? Caraca, que louco, velho Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Calma, 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 calma Calma Assim aqui Vamos colocando aqui Aqui, aqui, aqui Ai, maldito Maldito Vamos colocando assim, galera Mano, eu acho que vai ficar muito louco, mano Se fizer duas bases, mano Eles não vão saber aonde que estão as coisas mais fortes, entendeu? Tipo assim Aonde estão os nossos minérios mais fortes Aonde estão as nossas máquinas mais fortes, entendeu? Então eu acho que vai ser muito bom a gente ter duas bases assim E meio que dividir os negócios, entendeu? E colocar aquela água também Aquela água que a gente falou pra vocês Que... Que dá... Colocar fogo, entendeu? Mano Caraca, velho Que negócio louco que vai dar pra fazer aqui, galera Que negócio louco que vai dar pra fazer Pelo amor de Deus, mano Caraca, moleque Caraca, moleque Meu Deus, mano Velho, duro da base do resente Que ela é subterrânea, né, velho? Eu tô pensando em fazer um negócio lá, velho Já que ela é subterrânea Fazer um negócio mais subterrânea ainda, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ok Bom Eu vou deixando meio que feita a base assim, né, galera? Porque quando vier é só a gente continuar fazendo daí E aí é nóis, né, velho? Sei lá, deixar as máquinas aqui embaixo O duro de deixar as máquinas aqui embaixo Que alguém vai ter que ficar aqui embaixo daí, né, velho? Isso que é o duro, mas ok Ok, vamos continuar colocando aqui Coloque, coloque, coloque Ixi Sai Escapei Ai, ai, ai Sobe Ok Ai, que droga, galera Ai, que droga Meu, eu queria descobrir logo quem que foi, galera Eu quero descobrir logo quem que foi, velho Que destruiu a minha base Mano, duro que eu não tenho nem ideia, velho Nem ideia, velho Aqui Aqui Beleza Deixa assim feito Deixa assim feito já Depois eu vou falar com a galera O que eles acham A gente tem essa basezona aqui embaixo Tá ligado? Uma segunda base aqui Vamos ver, né Vamos ver certinho Tá de dia? Não, tá de noite ainda Ok Meu Eu vou atrás de pólvora agora, galera Mano, porque, mano Eu vou ser um homem bom Muito fã, sério Eu vou Olha o que eu falo, mano A pólvora vem até você Olha aqui Eu quero flash também, mano Eu quero flash Dá flash aí, tiozão Dá flash Eu quero flash também, velho Aqui na guerra Vai precisar de flash também Fala pra você, hein Na guerra vai precisar de flash, mano Então vamos começar a se preparar aqui já, mano Tá dando uns lagzinhos, mano Ô PC, você já foi melhor, hein Você já aguentou mais, hein, filhão Você já aguentou mais? Que é uma porradinha de uma aranha, hein Ô, filhão Sai, olha aí Sai, olha aí Sai, olha aí Para de travar Ai, que ódio, velho Deixa eu ver se tá Coisado Será que se eu deixar sem espécie Para de lagar? Eu acho que sim, calma Deixa eu matar Aqui Beleza Eu acho que é melhor deixar cravado Não sei, não sei Deixa assim Vamos deixar assim por enquanto E meu, já sei outra coisa Que a gente pode Nossa, outra vez Eu pensei que era um leão Olha ali, galera Você não parece um leão Assim, de longe, mano Caraca Pessoal, eu acho que Nossa, tem um monstro do mar ali O quê? É o quê, mano? Vamos matar esse bichão aqui Vamos matar esse tiozão aqui Vem, tiozão Vem, tiozão Você dropou de bom Você não dropou nada de bom, velho Caraca Você já foi melhor, né Bichão do mar Você já foi melhor E tava pensando também, galera E começar a pegar teia de aranha, velho Se a gente encontrar uma Uma mina abandonada, velho A gente consegue pegar teia de aranha E colocar em volta da base Então, velho Eu vou Ixi Ficou de dia Então eu vou ficar meio que responsável, pessoal Por cuidar da nossa base Beleza? Então, velho Eu vou tentar fazer o máximo de proteção aqui, galera Tá? Mano, eu vou dar o meu máximo Pra proteger Aqui, desbugou a minha skin Ah, não Desbugou, não Ah Tô bem triste A minha cabeça fica bugada Eu tô triste Mas, galera Eu vou ficar olhando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Pra frente aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Como sempre temos, pessoal Sempre temos quatro vídeos Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Nunca falta vídeo no canal É todo dia Ao meio Dia e meio Três e meio Seis e meio Oito e meio Se você curtiu Se inscreve no canal Todo dia Vídeo novo A parada É legal Ah, eu tô meio feliz hoje, galera Mas, então É isso aí, galera Eu conto com o like E com o favor De vocês aí embaixo Que é muito importante Beleza? Então Vamos Chegar aí aos Dez mil likes Que a gente consegue Beleza? Então se você curtiu Já sabe Deixa aquele likezão Bolado aí embaixo Que é nóis Ok? Então É isso aí, galera Vou ficar olhando com o vídeo por aqui Que embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me siga lá Que é muito importante também E é nóis, ok? Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui!